E só o I mostra pra você todo o glamour de mais um Tapete Vermelho, que começa agora no Red Carpet Review. Gi, eu tô aqui do meu lado com a Marina Rui Barbosa, ela que é super novinha, mas já tá na quinta indicação ao prêmio contigo, né Marina? É. Três delas como atriz infantil. Exatamente, antes eu concorria como atriz mirim, e aí é o segundo ano que eu concorro à atriz coadjuvante, vamos ver se agora vai, né? Marina, preciso saber o que você tá vestindo hoje, que você tá deslumbrante, parabéns. Nada, eu tô de, é um vestido que eu fiz pra essa ocasião, junto com o Rodrigo Grunfeld, e com a minha mãe, Gi, o Rui Barbosa, que me ajuda a escolher minhas roupas, e as joias são o Jaque Vartanian, que é meu amigo e eu adoro. A gente vai perguntar exatamente isso, e a bolsa? A bolsa de Michu, antiguinha. Olha, obrigado, viu, parabéns pra você, mais sucesso ainda, divirta-se aqui no Prêmio Contigo 2015.